3, 2, 1... Fala galera do The Sim Gaming, aqui é o Sam. Aqui é o Will e bem-vindos ao primeiro vídeo de Metal Gear Rising Revenge and Dance. É, a gente tá começando aí essa saga, série... Série, série, série. Série nova aí. No canal, né, estreando. É, porque, cara, na boa, quando eu fiquei sabendo desse jogo eu não tinha gostado muito, mas depois que eu já vi o demo, me impressionei assim. E falei, não, o jogo é legal e eu quero, tá ligado? Então, já que eu vou perder muito tempo jogando, vamos fazer uma série, né Will? Pode, pode. E... Pra quem já pode... A gente fez a demo, tá, quando saiu. Tem um vídeo aí no canal, então... Só que ela era uma... Deve ser no meio da fase. Eu achei que ia começar naquela cena e a gente ia cortar. Mas não começou, começou de um jeito totalmente diferente, então esse é o começo do jogo mesmo. É, o que aconteceu? O Raiden, ele tava... Ele tava... É... Como fala? Ele tava protegendo o primeiro-ministro da cidade. É, tava indo com um carro cheio de tempo. É, tava tipo o carro do ministro, do primeiro-ministro e um monte de tanque. Aí apareceu um ciborgues, tá ligado? E começaram a atacar o carro. Aí nisso o Raiden entra em ação e começa a matar todo mundo. Então esse é o começo do jogo mesmo, tá? A gente não pulou nada. Só cortou as cutscenes por... Por... Por problema, né? Não dá nenhum problema pra gente. Mas... O jogo começou aí mesmo, não é... Nossa, que da hora. Eu cortei o post ali, sei lá. É, igual na demo, que dava pra cortar a árvore. Muito louco. É, e o jogo tá... Tá frenético. Frenético mesmo. Tá com muito sangue, velho. Nossa, o jogo tá muito sanguinado, velho. Nossa! Aí, ele tá... Nossa! Tá... Tipo, tá dando pra caralho o jogo, tá ligado? É, foi uma grande surpresa aí pros fãs de Metal Gear, porque... A galera achou que ia ser um jogo meio ruim, mas não é ruim, é muito bom. É muito da hora. Claro, foge totalmente do... É, foge da ideia do Metal Gear. Da ideia do Metal Gear, que era antigamente, dos jogos antigamente. Mas assim, tá muito foda, tá ligado? É um jogo novo. Se você... Se você quer... Se você é fã, eu tenho certeza que quem é fã vai gostar, cara. Tudo bem, tá diferente, tá? Mas é um jogo que tá muito foda, tá ligado? Tem aqueles fã... Aqueles fã... É... Tem aqueles fã cri cri, tá ligado? Que falam, não, mano. Não tem nada a ver com Metal Gear esse jogo. Realmente, velho. Não tem nada a ver, mano. Não tem, mas mano, é um ótimo jogo. É um ótimo jogo. É um ótimo jogo. Finge que não é Metal Gear. É... Chama Raiden. Se põe. Pronto. É... O jogo é da hora, tá ligado? Tá foda mesmo, cara. Tá muito da hora. Tipo assim, os gráficos tão bonitos. As creditcines tão bonitas. Porque já é uma... É uma... É uma qualidade já dos jogos do Metal Gear. As creditcines ser foda, tá ligado? O jogo tá bonito pra caramba. O cenário tá bom. A jogabilidade tá ótima. Tá ótima. É, eu só achei estranho até agora. Eu não achei esquiva, mas tudo bem. Onde tem que ir aqui? Sei lá, cara. Não tem que passar ali, ó. No mapa tem um buraquinho ali, mas... Tem que saber quem matar esse cara? Tem um buraco ali no mapa. O jogo vem aqui, mas não dá pra passar. Ah, já sei. Vou matar esse cara aqui. A trilha sonora do jogo tá boa também. Olha lá, tem que... Por que eu não pensei nisso, velho? O portão... Tem que cortar, né? Cortar, velho. Cortar tudo, velho. Tem que cortar o portão. Só não corta a barricada, né? É. Então ali, tá vendo? Aqui é olhar o carro do primeiro-ministro. Isso aí são seguranças, né? Já, já. Olha o knife do segurança, maluco do céu. Ih, mano. Quer ver que é o Metal Gear? Veste maria. Se não fosse o Metal Gear, ia ser o Satanás, tá ligado? Era um dos dois. No caso, nos outros jogos, é sempre o Satanás. Agora é o Metal Gear. É quase isso, tá ligado? É parceiro ali, lado a lado. O chão chegou pra destruir mesmo tudo. Nossa senhora, velho. Que isso, maluco? Um raguinho. Não é um tesouro, velho. Eleba. Mano, isso deve doer. Isso deve doer. Que sinistro. Um abraço pra esses caras, hein. Eu gostei muito desse cutscene, cara, tá bem feito, achei da hora pro caralho. O gráfico tá muito bom, né? É, então. E como vocês podem ver, diferente da demo, o Raiden ainda não tá totalmente ciborgue, né? Tipo, ele tá com essa armadura aí, mas eu acho que ele não tá ainda ciborgue, tá ligado? Igual ele tava na demo, assim, todo mecanizado e tal. É, a cara dele tá diferente. É, então, tipo, ele tá um humano normal, assim, tá ligado? Por enquanto, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas acompanhe com a gente que vai ser foda, a gente vai trazer até zerar o jogo, igual as outras séries. Pode ter que demore, mas a gente quer. Ah, só acompanhar, não tem problema. A hora que a gente tiver na última fase, a gente fala, a emissão cumprida, tá ligado? Aí vai ser da hora. Não, não tem problema. Não se preocupe agora, eu não. Não enquanto ele ainda é útil. Tanto tempo. É, eu vou começar matando quem? Os coadjuvantes. Não, matar o Metal Gear Ray, né? Matar o irmão do Tinhoso. Nossa, olha o talão desse bicho, velho. Nossa, eu não consigo matar ele? Mano, se tá aí, a gente consegue, né? Mas eu não queria fazer o maluco impossível, tá ligado? Eu digo uma das minhas habilidades limitadas, né, Dino? Não, não, relaxa, relaxa. Bate no pezinho, é nóis. Nossa, nossa, velho. E as bombas? Não, você consegue, mano. Olha lá. Ele tá fugindo, velho. Fusão. Para com esse pé e vamos aqui. Se eu fosse o gigante robô, alguém começasse a bater no meu pé, é doente, tá ligado? Fugir, né, mano? Porra. Ah, tem alguém batendo no meu pé, velho. Porque não é qualquer um que tá batendo no meu pé, mano. É o Raiden, tá ligado? Nossa. Vai dar uma boa cateada agora, né? Ui! Será que se eu bater sempre no mesmo pé, é demais? Cara, boa pergunta, não sei. Vai aí, cara. Vai jogando aí. Toma essa, né? Olha, não parece que tá fácil, né, mano? É, então. Ele tá desviando, velho. Fácil, eu não sei, mas não tá rápido. Ah, mano. Mas os boss do Metal Gear nunca foi assim, né? Rápido, né? Não, eu lembro que tinha no Metal Gear 4, tinha um boss... Ai, que porra é essa aqui? Aí. Nossa, velho! Ah, não falando, me interrompe. Enfim, no Metal Gear 4, tinha um boss que, meu, era um lobo que de vez em quando aparecia uma mina nas costas dele que você tinha que matar. Eu acho que eu fiquei umas duas horas pra matar aquele boss. Nossa, velho! Eu fiquei escondido embaixo de um caminhão, porque se eu saísse lá de caminhão, eu morria. É quase boss de Final Fantasy, tá ligado? É, então? Três horas, lá, batendo o bicho. O bicho tem, tipo, três milhões de HP, você bate 50 a 100, tá ligado? Não, mas é assim, você fica zoando, mas se tinha um boss no Final Fantasy 10, cara, eu tô passando a manhã inteira pra matar o bicho. Tipo, eu comecei, era tipo, oito horas, porque acabaram depois do almoço, assim. Nossa. É sério, velho! É o tipo de paciência que eu tenho, tá ligado? Ah, mano, depois da primeira hora, você fala, não, já foi uma hora, não vou desistir agora. É, é, é. Achei da hora esses bagulho, cara, de você dar um especialzinho e começar a fatiar o cara, da hora, dá um slow motion. Nossa, velho, parece um touro vindo na minha direção. Será que tem quebrar o outro pé? Ah, bate, velho, tá com o bagulho pra bater, bate, velho. Esse aqui tá só a carne de ouço, tá ligado? É, o peal e o reprisidor. É, a gente vai falar, o que é isso? É, o peal e o reprisidor. Enfim, devem ganhar mais, né? Nossa, agora já era o outro, né? Matia tudo, velho. Quantos milhões de bagaços, acho que eu posso... Ih, só tem que botar uns quê. Ah, tudo bem, fatioso, vamos ver. Não, cortou, alguém, eu não posso. Ô, ele tá com 19% ou 14%, não deixa eu ganhando. 19, 15, sei lá. F***-se, tá menos de 20. É, 20 menos, é isso aí. Olha lá essa, mano. 17, olha, 19 antes, mano. É. Ah, parede invisível. É, parede invisível. Então eu bati na cara dele, gente, você não viu. Enquanto deu essa travadinha aí, eu fiz uns efeitos ninja aí no jogo. Nossa, agora eu vi que tô sendo... Dói, hein, se acertar. Que isso, cara? Toma, mano. Quase lá, quase lá. Pra lá, vai, hein. Ah, tá longe. Ai, fugiu, velho. Nossa, meu Deus, que ótimo. Que broda. Nossa, o bicho tá soltado lá, velho. É muito... É muita apelação, velho. Pelo tamanho desse bicho, né, velho. Tem que se unir se dar inteira. Toma essa. Ih, tô batendo o lado errado, velho. Bom, já era. Onde é uma pra gente jogar isso aqui direito? É uma boa punca a alma que... Tá acabando, velho. Aí, boa, boa. Tudo bem, tudo bem. Vamos bater nessas bombas aqui pra elas não explodir. Ah, mas se tiver longe, não tem problema. É. Tá vendo? Igual a ela explodiu ali. Tá suado, tá meio longe. Nossa, velho. O problema é se ele tá, tipo, em cima delas e tem que bater neles. Se eu explodir elas primeiro, senão vai dar mais. Ai, cara. Tem mais 20 aqui, velho. Vai, mano. Vai, vai. Quase lá, velho. Tá me distraindo aí, Lu. Ó, tô com a sua, velho. É você que tá mais rico. Eu não, velho. É 4%. Nossa, você bateu, ele tira o pé. Bate, ele tira o pé. É uma salta, hein. Vai. Quase lá, velho. 3.8. 6. 8 ou 6. Vai. 2.2. Quase lá, velho. Quase lá, velho. Aí, agora. Vai, mano. Morre, morre, velho. Agora, tá. Eu sei, mano. Eu já sei, mano. Eu já sei. Eu só tenho uma dúvida. Como, velho? Tava batendo. Tinha fé, tinha fé. Eu sei que a gente veio, velho. Esses raios. Vou correr para o lado da rua aqui para esquivar melhor, né? Nossa. Zigue-zague. Não, zigue-zague é a melhor opção, tá certo? Só, velho. Keep a good work. Nossa, já era. É assim. Nossa, mano. O maluco segurou uma porrada do bicho ali com a espadinha dele, tá ligado? Só a espadinha elétrica dele. Valeu, velho. Valeu. Que isso. Nossa senhora, velho. Epicamente épico, velho. Nossa senhora. Que isso, velho. Nossa, que louco esse jogo. Ó, like a bosta total, velho. É isso aí, galera. Isso foi só um pouquinho do seu primeiro episódio do jogo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou do game aí, acompanha a série que a gente vai fazer. E até a próxima. Até a próxima. Um abraço e até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.